Cara, olha só, e não sai mesmo, cara. O pessoal reclama as vezes que sai, mas não sai. Tá gravando? Ah, já agora. Fala, gurizada! Tudo certo? Sejam muito bem-vindos à minha oficina. E hoje, um dos vídeos mais pedidos no meu canal é sobre como eu faço o processo de oxidação no café. Isso mesmo, café. Café solúvel. Vou mostrar para vocês agora todo o passo a passo, bem certinho, de como deixar o damasco preto. A parte do aço carbono no damasco, bem pretinho, aquele preto piano brilhoso que todo mundo acha lindo. E se você está chegando agora, já vai se inscrevendo no canal. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva, que essa é a forma mais legal de vocês agradecerem pelo conteúdo de cutelaria que eu coloco para vocês aqui. Essa faca aqui, ela está já em fase de acabamento. A gente já tem a guarda dela construída. Eu vou fazer agora a oxidação no café e depois vou fazer o cabo. E essa faca pode ser sua. Essa faca vai ser sorteada entre os inscritos do canal quando a gente atingir 50 mil inscritos. E a gente está chegando lá. Pessoal, para fazer a oxidação negra do café, eu recomendo dois cafés. Eu já fiz muitos testes, o que eu vou mostrar para vocês aqui, não é simplesmente fiz de um jeito e deu certo. Não, foram muitas tentativas. Eu estou há mais de dois anos já, são três anos. Eu aprendi a fazer a oxidação negra no café em 2018, quando eu fiz meu teste de maestro coltelenai na Itália, em Milão. Eu aprendi com um holandês que ele fazia a oxidação do damasco dele no café. Visto que lá não é permitido o uso de fosfato de manganês, pela toxicidade que ele tem. Então ele me ensinou o passo a passo dele e eu fui aperfeiçoando, aperfeiçoando e hoje eu cheguei num resultado maravilhoso. E eu quero mostrar isso para vocês, o jeito certo que eu faço. Se é o jeito certo, não sei. Eu sei que funciona, ele tem uma aderência muito boa, deixa a faca realmente bem oxidada, um preto bonito. Como eu falei antes, eu uso dois tipos de cafés. O que eu uso mais é esse aqui, essa marca aqui. Não ganho nada deles, café Iguaçu. E o outro que eu uso é o Nescafé. Ambos extra fortes. Então o Nescafé e o café Iguaçu vão dar certo. Os dois vão dar certo. A gente vai precisar de um recipiente, onde a faca caiba dentro. E a gente também vai precisar de desengordurante. A parte da limpeza, a preparação da faca é tão importante quanto a preparação do café. Então a faca tem que estar pronta para ser oxidada no café. Certo? Então o que eu faço assim? Eu já esquentei água, chaleirinha térmica. Eu faço isso aqui. Eu abro o café e eu vou derramar direto aqui mesmo. Esse preparo aqui, ele rende um litro. Cabe um litro nessa lata aqui. Então são 200 gramas por litro. O café, Nescafé, ele tem 180 gramas num vidro. Então você pode também preparar 180 gramas no vidro, que vai dar certo. 180 gramas, 200 gramas, não vai fazer muita diferença. O que eu faço aqui? Vou mexer e largo a água quente, tá? Essa água está fervendo. Ela deve estar uns 90 graus ainda. A água tem que estar pelo menos uns 80 graus, tá? A ativação deve ser feita com água quente. Beleza? Vamos deixar aqui. E agora, enquanto vai esfriar, isso é uma coisa que eu quero falar para vocês, vocês não vão colocar a faca dentro do café quente, fervendo, tá? Por quê? Porque o café, ele vai também atacar o 15N20, se tiver muito quente. Vai ficar com o 15N20 marronzinho, marronzinho bem clarinho. Vai ficar amarelado, tá? Então não façam a oxidação do damasco no café quente. Eu vou só colocar a faca aqui dentro, quando eu conseguir colocar o dedo e eu não me sentir desconfortável. Isso é na faixa dos 55, 60 graus. Certo? Então, deixa o café esfriando aqui. Depois, eu vou derramar o café aqui dentro. E depois que eu tiver a faca pronta e o café na temperatura abaixo de 60 graus, eu vou pendurar a nossa lâmina aqui dentro. E eu vou deixar ela dormindo por, no mínimo, 12 horas. No mínimo, 12 horas. Não o tirem antes. Mas esse tempo de oxidação, ele é extremamente necessário para vocês terem uma boa fixação, tá? Ela vai ficar preta em questão de uma hora, ela já está bem preta. Está bonita já. Só que eu preciso de pelo menos 12 horas para que tenha uma aderência boa, certo? Se tiver tempo, deixe um pouco mais. Se quiser deixar 24 horas, não tem problema nenhum. Certo? Então, o café está aqui. Agora, a espuma muitas vezes engana, tá? Então, tem que cuidar. Eu já perdi, já tive que refazer, porque a parte de trás de uma faca gaúcha, na verdade, ficou na espuma e ela não ficou boa. Então, vou encher um pouquinho mais aqui. Enquanto vai esfriando aqui. Está bem quente, tá? Eu me queimo aqui, tá? Vou deixar esfriar. Eu vou aproveitar aqui, enquanto esfria, enquanto faço processo, eu vou, como desengordurante, desculpa, hein? Como desengordurante, eu vou limpar a faca, vou lavar ela, tá? Eu vou lavar ela no mínimo, no mínimo, sem exagerar, três vezes. No mínimo, três vezes, tá? Com desengordurante. O desengordurante é legal que tu pode deixar ele agindo por alguns minutos, assim, deixar paradinho. E aí ele vai tirar toda a gordura, principalmente do polimento, né? Lembrando que essa faca está polida. Quem não viu o vídeo anterior, vai lá e confere. O vídeo da corrosão no cloreto férrico. Tá? Então, eu vou ficar aqui uns cinco minutos agora lavando a faca. Vai dar tempo de esfriar o café. E daqui a pouquinho, eu vou mostrar para vocês a colocação. E aí a gente vai partir para o outro dia. Tá? Mas, por enquanto, a gente vai preparando aqui tudo, vai lavando, deixando tudo pronto para fazer aquela oxidação ficar maravilhosa e perfeita. Roda aí! Olha, enquanto eu faço mais uma lavadinha aqui agora, o café já deu uma esfriada. Eu vou... Umas perguntas que... Muita pergunta pessoal faz, e a resposta está no próprio vídeo, muitas vezes, tá? Então, eu vou adiantar algumas perguntas que a gente vai ter aqui. Posso fazer mais de uma faca juntas no mesmo café? A resposta é sim. Pode sim. Inclusive, eu vou aproveitar e vou fazer uma faca chefe junto com essa aqui. Tá? Colocar as duas no mesmo recipiente. Outra pergunta que vai surgir, posso reutilizar o café? Eu não aconselho. Eu não tive boas experiências. Eu já tive experiências que deu certo, que ficou bom. Mas a maioria deu errado. Assim, eu tive que refazer todo o processo. Então, quiserem reutilizar, façam o seguinte, esquentem ele, colocam na chaleira térmica, ou uma chaleira normal, esquenta o café, e tentam reutilizar de novo. Dá certo, mas eu não tive uma experiência muito boa. Uma coisa que vocês têm que fazer, pessoal, antes de perguntar, por exemplo, vai ter a pergunta, posso fazer uma faca de aço carbono normal? Pode. Pode fazer tudo, mas tem que testar, pessoal. Eu sinto uma falta de ver gente, coteleiros novos, testando métodos diferentes, métodos novos. Existem alguns que fazem, mas muita gente gosta mais de perguntar e ter logo a resposta. Tentem fazer. De repente, talvez vocês criem um método mais revolucionário, ainda melhor. Tá? Então, o café tá quente, deve estar aqui uns 50, 50 graus. Então, vou colocar ele aqui dentro. Maravilha. Uma dica legal também é pra lavar a faca, tirar toda a gordura mesmo, água quente, água quente funciona bem. Então, é isso aqui. O que eu faço agora, vou usar um ganchinho, vou pendurar a lâmina aqui, e vou deixar ela submersa no café, nessa solução, por no mínimo 12 horas. Eu vou repetir isso de novo, tá? Nas 12 horas, pelo menos. Agora, vou lavar essa faca-chefe e vou botar ela no ladinho e evitem que as facas se toquem, tá? Porque onde encostar em alguma coisa, aquela partezinha vai ficar meio branca, então não vai prestar. Certo? Então, como num passe de mágica, a gente vai avançar no tempo, umas 12 horas, no mínimo. Olha aí nós! E já é outro dia. Pessoal, passaram-se, a gente gravou ontem, era umas 20 horas da noite, agora já são 16 da tarde, então a gente tá 20 horas aqui no café. E eu não vi ainda, vou ver junto com vocês agora, o resultado final. tá? Ela sai assim mesmo. E uma curiosidade, ela sai com um cheiro bem forte, um cheiro de oxidação, assim, uma catinha. Ih, catinha feia! Pessoal, evitem tomar esse café, tá? Ele pode ser um pouco forte. Olha só, olha que brilho natural. agora eu vou lavar ela, lado macio da esponja, tá? Esse processo aqui é importantíssimo agora, tá? É muito importante mesmo. Ela tem que ser bem secada, tá? Você pode secar com um papel, com um paninho, alguma coisa. Eu gosto de secar assim, ó, passa o ar. aparentemente ela está seca, mas não está. Agora a gente vai curar bem, secar ela bem, tá? A gente vai aquecer essa faca. Olha a umidade brotando, ó. Tá vendo, ó? Parece que está seca, ó. Olha a umidade saindo. Tá? Deixa, dá uma forçada nesse calor aqui. A gente vai deixar mais ou menos até ela chegar nos 60 graus. Deixa bem quentinha mesmo. E aí isso aqui vai dar uma fixação também a mais no café. Tá? Fode bola. Agora, com certeza absoluta ela está seca, tá? Está bem seca. Está bem quente. Dá para sentir a temperatura no rosto. Vou dar uma secada nas mãos. E agora, a gente vai fazer um processo para ver se realmente tudo que a gente fez até agora funcionou, deu certo. Eu percebo que o 15N20, que é a parte branca, ela está levemente amarelada, tá? Ela está com leve amarelado. Olha só, sem óleo, sem nada. Como fica bonita, tá? Como ela está viva, assim. Olha que revelação. Para ver se deu certo e para remover esse leve amarelado, a gente vai agora fazer um polimento. A gente vai polir. e nesse polimento, nesse polimento, vocês também vão poder tirar a prova real de que realmente fixou o café, tá? Então, se sair no polimento, é porque em alguma parte do processo foi mal executado, tá? Eu vou usar a massinha rosa e uma roda macia, tá? Essa roda aqui é de algodão. vou até mudar uma limpada nela. É tudo real mesmo, não tem nada de improviso, tá? Minha politriz e a gente vai polir agora a nossa lâmina, tá? Regaço. Vou polir o dorso dela. Toda a peça, tá? Reparem que eu estou polindo mesmo, não é não é fake news, não. Está quente ainda. e aqui embaixo. Vocês podem forçar até um pouquinho, tá? Ó, o polimento não vai remover o café. Agora, olha só a diferença. Olha que brilho natural. Que coisa linda. Então, pessoal, a partir de agora, vocês podem... Eu... Eu não coloco óleo, tá? Eu prefiro deixar naturalmente, assim, ela fica com esse brilho esse aspecto bem vivo sem óleo, tá? Mas, por se tratar de aço damasco que são... que é composto por aço carbono, vocês podem passar um pouquinho de óleo que ela vai ainda brilhar mais ainda, tá? Mas eu prefiro passar esse óleo depois, no final, quando eu tiver com a faca pronta. Porque agora, o próximo passo vai ser o quê? A gente vai colar a guarda. Fica aí mesmo? Vou pegar a guardinha aqui. Não achei. Então olha só. Olha que coisinha mais bonita. Tá? Agora eu vou colar a guarda e no próximo vídeo a gente vai fazer esse cabo aqui, um cabo anatômico, aquele de garrafinha assim, bem... bem bonito. Vou mostrar tudo passo a passo para vocês de como fazer aquele cabo. pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Essa é a revelação que eu faço, é a revelação que realmente funciona. A parte do café não vai sair, mas sigam todos esses passos que eu ensinei para vocês. Desde aquele vídeo da revelação feita no cloreto, o processo de deixar tudo muito bem polido, muito bem limpo, que isso tudo faz parte de um trabalho que vocês vão ter muito mais reconhecimento. então, mais uma vez, se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Forte abraço! no próximo vídeo, no próximo vídeo. Obrigado.